No início, não havia nada, apenas a consciência pura e ainda não manifestada. Os antigos contam a criação do universo a partir de um evento que resultava no som. Do silêncio ele nasceu, brotou como uma flor invisível, inquebrantável, se espalhando pelo universo ainda vazio, infinito, preenchendo e permitindo que a vida fosse concebida em todas as formas. Através do som nos comunicamos conosco e com a natureza. Nos relacionamos, experienciamos e cocriamos a realidade. Ao longo da história, o ser humano descobriu inúmeros caminhos para se reconectar à sua dimensão divina. Um desses caminhos é a música. De linguagem universal e inconfundível, surgiu para expressar o que a palavra não conseguia. Seu propósito nasceu para criar conexão com a alma. Propósito esse, que foi quase esquecido ao longo das eras. Desde os primeiros instrumentos inventados, reproduzindo sons da natureza e da imaginação humana, o ser humano evoluiu na alquimia de criar sons, em uma divertida e fértil brincadeira. Avançando para os dias atuais, hoje temos o handband. O instrumento que surge da união da tecnologia com o trabalho artesanal. O instrumento que surge da união da tecnologia com o trabalho artesanal. E é no ofício manual que temos a oportunidade de investir todo o nosso amor e energia nessas esculturas sonoras, resultando em instrumentos com alma, personalidade e propósito. Batizamos então a nossa criação de Atma Pantam, do sânscrito, significa alma. Devotar nossas vidas a construir instrumentos musicais é como saudar a matriz essencial da vida, contribuindo para sua evolução e prosperidade. E consequentemente, fazendo dessa terra um planeta melhor. Atma Pantam 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 just, e assim como? Para que possa ser usada com a positiva de sua vida, tomada essa terra e einfach número uma decideção com a espalda? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto